Meio cheio ou meio vazio? Tudo depende da perspectiva de quem está vendo. Mas e se você enche o tanque e alguns dias depois parte da gasolina desaparece? E o Rogério nos escreveu justamente para saber sobre isso. Ele disse que para a moto no sol e quer saber se a gasolina dessa forma pode evaporar. Ô Rogério, nos tanques dos automóveis existe um dispositivo que tem a função de recondensar os gases liberados pelo combustível para a forma líquida. É o famoso canister. Nas motos mais antigas o que existe é um suspiro, um caninho que deixa esse gás vazar para a atmosfera fazendo com que a pressão dentro do tanque não fique elevada. Nas motos com injeção eletrônica há também um canister, tal qual nos automóveis. Está ligado ao sistema de admissão e o que ele faz é redirecionar esses gases para serem queimados no motor. Parar sua moto no sol acelera o processo, mas não é nada absurdo. Não pense que metade do seu tanque vai sumir só porque sua moto gosta de tomar um bronze. Eu estou tendo dúvida em qual combustível colocar com essa alteração que houve na gasolina quando o carro não é flex. Ana Paula, o ideal é usar as gasolinas Podium ou Premium que não sofreram aumento do percentual de etanol. O problema é que elas são mais caras. Ao mesmo tempo, usar comum ou aditivada pode significar problemas, mesmo que a injeção eletrônica e outros componentes dos motores modernos sejam fabricados para lidar com algum percentual de etanol na gasolina. Para saber dos pormenores, procure no nosso canal do YouTube pela nossa matéria Combustíveis, que fizemos sobre o assunto. E a última pergunta de hoje vem de Campos do Jordão. É do Vinícius, que não perde um só programa Vroom e me viu comentando algumas semanas atrás que os motores turbos são beneficiados em durabilidade, caso o condutor espere cerca de 30 segundos depois de estacionar para desligar o carro. A pergunta dele é, e nos motores como o do Golf Turbo, com Start e Stop, como fica esse processo? Boa pergunta, Vinícius. O que acontece é que os motores turbinados com Start e Stop da linha Volkswagen Audi possuem bomba de água elétrica que inverte seu sentido de fluxo quando o motor é desligado e funciona assim por algum tempo, resfriando primeiro o turbo compressor e depois o bloco. Mas não é todo motor que é dotado desse sistema. Em geral, todos os carros que possuem o Start e Stop são dimensionados para trabalhar e sem problemas com o Liga e Desliga do Trânsito. É tudo muito bem feitinho.